Fala pessoal, tudo bem com vocês e vocês estão falando do canal Seis Habilites e hoje estamos aqui no meu jogo, isso mesmo, primeiro vídeo aqui do meu jogo, não, na verdade tem uns aí, mas é pra desistir o negócio, mas hoje pessoal, hoje eu vou pegar, eu vou dirigir aqui o velho, por causa que eu vou mostrar pra vocês a expansão da linha aí que teve aí, de três novas estações aí que foi a Itararé, João Ribeiro e a Estação da Nossa Senhora de Lourdes e o túnel também, bom pessoal, antes de começar o vídeo, deixa aquele seu like, se inscreva no canal pra receber vídeos novos todos os dias, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo do canal, mas então é isso, bora pro vídeo, pessoal, talvez hoje tenha vídeo, é vídeo short do VLT da Baixada, talvez, e também tenha vídeo lá no VLT hoje, mas não é isso só, Bom, então, bora lá, vou pegar aqui o meu VLT 001 Ah, pessoal, uma coisa que eu fiz aqui, ó, que ficou bem bonitinho, foi aqui o bagulho aqui da cantenário, que eu ainda vou expandir, né, que eu vou colocar em tudo aqui, ó, vai turu, aí vou colocar aqui no pátio, e ficou bem real assim, ó, por causa que falta colocar aqui os bagulhinhos aqui, Aí depois eu vou colocar as plaquinhas aqui do, da passagem de nível Lembrando, pessoal, que esse jogo aqui ainda tá na versão beta, ainda tá em desenvolvimento, né, evoluindo, passei Logo, logo, mais pra frente vai ter a estação é Pinheiro Machado, é Bernardino de Campos É aqui, ó, já, aí os bagulho param aqui, deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal Ah, tá acendendo, acendeu, acendeu, acendeu Acendeu, acendeu aqui, ó, pessoal Vou colocar pra bem escuro aqui agora É Time 19 Agora sim Mas vou colocar aqui de volta pra Time Vou colocar Time... 14 Time 14 2 horas Depois eu vou ver aí se eu consigo botar os áudios aí lá das próximas estações aí, né Bom, pessoal, mas o jogo aqui tá em desenvolvimento, ainda eu tenho que colocar mais as casinhas, os prédios ainda Vou ver se eu coloco os ônibus da Sancetour também, né Que o jogo aqui tá precisando de mais... é... o jogo tá em desenvolvimento ainda, tá? Tá evoluindo muito É... hoje mais pra noite aí eu vou começar aí a... fazer a eletrificação aqui, né, que eu vou continuar ali Ali eu tava fazendo ali, né, aí eu vou... até lá do outro lado, lá no túnel, lá Ainda tem que eletrificar também, né Mas acho que eu vou eletrificar hoje metade, aí amanhã vou fazer o resto, né Vou ver se eu faço os semáforos também aqui, ó Dos VLT e daqui do... 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 do bagulho aqui Bom, pessoal, é... caso vocês estejam gostando aí, já deixa aquele seu like Caso quem ainda não é inscrito, se inscreva-se aí agora, né, pra dar uma forcinha É... arrumar os... 950 inscritos Ativar o sininho de notificação pra receberem vídeos novos E é isso Ah, também falta eu colocar ainda os bagulho do ar-condicionado ainda do VLT ainda Que eu ainda tenho que colocar ainda os detalhes Ainda falta eu colocar as cabines, aqui o bagulho do ar-condicionado da cabine É o letreiro aí, tudo Né, mas estamos evoluindo ainda Aqui tem a fábrica de vidro, né Daqui de São Vicente Aqui, ó, eu deixei bem realista, né O parquinho aqui que eu ando de agora que tem uns bagulho de umas pocaria, né Aí aqui tem o bairro da parada, aqui onde os ônibus vão, né Onde tem, talvez, estacionamento Que seria a transferência, né Aqui a estação é São Vicente, mas tem o nome de transferência São Vicente do Porquê Que faz a transferência com a linha dos ônibus daqui, né Antigamente ali, pessoal, tinha um banheirinho ali Só que aí foi demolido O do porquê eu já não sei Ainda falta eu colocar mais prédio aqui Falta eu colocar aqui o arranha-céu, aqui lá do bagulho Falta eu colocar ali o fiel barateiro Que é o do supermercado aqui de São Vicente Falta eu colocar as casas aqui do outro lado, aqui os prédios, tudo Mas é, lembrando-se, esse jogo aqui ainda tá em desenvolvimento, né Versão beta ainda Ainda vai vir mais VLTs ainda Também, além disso, só 4 VLTs E os bagulhinhos ali da janela caiu Vai ser por causa que eu não dei ancho, eu acho É, mas Falta eu colocar ainda mais prédio aqui Colocar as árvores também aqui, pessoal Por causa que aqui é tudo cheio de árvore Aqui, ó Essa parte aqui é toda cheia de árvore Lá do outro lado, lá onde tem a Estação Mascarenha lá por ali Também tem muita árvore Ali pela José Monteiro também tem Muita árvore também Estou aqui na Estação Nossa Senhora das Graças Aqui onde é que eu gravo, né Os LBT aí, né Que é a estação mais perto da minha casa, né Saindo aqui Saindo aqui Ainda tem que fazer Eu tenho que pavimentar ainda as ruas aqui, ó Das passagem de nível aqui Mas calma, pessoal Ainda o jogo está em desenvolvimento O jogo está em desenvolvimento ainda Também eu tenho que colocar aqui o Carrefour, né Aqui, né Porque o Carrefour fica aqui, ó Aí tem o bagulho da pedreira aqui, né Se não é que por acaso a montanha aqui Vai ir um pouco mais pra frente, né Mas... Esse bagulho ali bugado ali, né Ali, ó Voando ali, ó Que deve ser da montanha Ou será que são ovnis? Isso iremos aí no próximo episódio de Globo Repórter Um oferecimento da Turma da Embonha Aí tem as ruas, avenidas pra lá Aqui, né Volta a Presidente Wilson Aqui tem a outra rua aqui As outras aqui Tem a rua da Frei Gaspar ali Aqui tem aquele morro lá Aí aqui eu tenho que colocar os prédios Aí depois tudo no final aí eu vou... É... Quando tiver tudo concluído aí Eu vou deixar as partes de plataforma por último A última coisa que vai ser, pessoal As partes de plataforma São as últimas coisas que eu vou colocar Ah, ali tem o bagulho ali dos pontos de ônibus com a divisa, né De São Vicente pra Santos O Santos eu ainda não fiz ainda, né Mas eu talvez eu faça Não sei Mas eu vou fazer algumas partes, né Tipo a Francisco Glicério ali Que fica do lado da rua ali Do lado da linha do VLT, né Algumas ruas aí que eu vou adicionar Canal 1 Não sei se eu adiciono Acho que eu vou adicionar o Canal 1 Ah, não Também eu vou ter que adicionar o Canal 1 Por causa do... Da... Da Pinheiro Machado Que é do... Lá que passa... Que o VLT passa pelo Canal 1 Saindo aqui da João Ribeiro aqui, né Aí eu vou ali entrar no túnel Olha só como ficou legal, pessoal O meu túnel aqui Aí vem que não tem os moradores de rua aqui, ó Ainda bem Que se tivesse aí, né Dificultaria a operação do VLT aqui, né Mas... VLT passou aqui De boa Poxa, a igrejinha ainda desmoronou Essa nossa senhora de luz aqui Que termina aqui, né Depois mais tarde aí eu faço aí a... Ó, hoje mais tarde Para, 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 para Para o VLT Volta, volta, volta Aí hoje mais tarde para a noite aí, pessoal Eu vou é... Terminar aí de fazer aqui a... A linha, né Aí eu vou fazer até a Pinheiro Machado Vou aumentar um pouquinho aqui, ó O negócio da Base Plate aqui Bom, agora vamos voltar, né Depois, pessoal Eu vou fazer um bagulhinho aqui no VLT Para que ele possa ter as duas cabines, né Que dá para dirigir pelos dois lados, né Sei que tem... Que precise ficar indo de ré toda hora Ó, outro bagulho aí bugado ali Acho que é um Alvin ali Não sei Chega aqui bem devagar aqui no AMV Aí Ah, vou usar Speed aqui, vai Speed 1050 Foi incrível que pareça quando eu vi isso daqui O bagulho aqui não funcionando aí Ué, que é que tá funcionando isso? É mais? Mas aqui os bagulho aqui ainda funcionam aqui, ó Aí depois quando eu lançar a obra da segunda fase do VLT O que eu vou fazer? Vou fazer um bagulho ainda É, né Mas o jogo ainda tá em desenvolvimento esse daqui, né Mas tudo bem Nada irá me impedir de fazer as coisas Estamos voltando para cá Meu Deus, o VLT quase tombou Parar aqui Para, parou, 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 parou Aí Aí um pouquinho mais Aí, aí Depois eu vou mudar isso daqui Caso que esse bagulho aqui ficou meio que sem graça, né Eu vou tentar trocar aqui o bagulho dos velocímetros aqui Trocar que é mais realista, né Que o pessoal do celular possa jogar também, né É Bom É isso As situações eu não sei se eu vou mudar algumas coisas as situações Acho que eu vou Não sei Tem que adicionar ainda as catracas ainda Por enquanto Por enquanto eu vou deixar sem Falta colocar aqui ainda os bagulhinhos de tijolo aqui dos pisos aqui do meio, né Vou adicionar aqui a ciclovia aqui, né Com a passarela daqui dos bagulhinhos das casas Fazer aqui o bagulho do Carrefour Aumitar um pouquinho essa montanha pra vir um pouquinho mais pra frente aqui, né Chegando aqui na instação da José Monteiro aqui E aí E aí E aí E aí Tem que arrumar ainda esses vidros aqui, ó Que Quando eu viro a tela aqui pra poder aparecer a sanfona Cadê? Cadê a sanfona aqui, né? Cadê? Cadê ali, ó Cadê? Então Vou ter que arrumar isso daí Esqueci aqui de colocar a passarela aqui, ó Lembrei que ali tem uns estacionamentosinhos aqui, ó Aqui, pessoal Essa rua aqui, ó Toda sexta-feira fica fechada essa rua aqui por causa que ele tem feira, né Então, né Não sei se eu coloco bagulhinho de feira aqui Tipo que o dia que passa em sexta-feira aqui, aí tem, ó Bagulhinho Ah, eu tenho que ir completando as outras ruas aqui, ó Daqui por causa que pra cá é o bairro da Vila Valência E ali é o centro, né? Aí Aqui, acho que é a biquinha ali, pra lá é a biquinha, né? Aí pra lá é... É... É, né? William, poxa, eu não vou fazer as coisas aqui, né? Ah Fazer trabalho, ah Pelo amor de Deus Fazer bagulho de subida aí Aí o terraço, aí os bagulhos E o escambau, tudo, né? Ah Preciso fazer aqui os bagulhos dos VLT aqui Também lá não passa... Não passa ônibus, ó Ah, não Lá passa Esqueci Agora criaram uma navalinha por ali E os ônibus passam por ali agora Só quero... Só imagino o caos que é Que os motoristas devem sofrer lá naquele local, lá Né? Então Triste Também a outra altura... É, a outra altura ainda continua aqui Só que ela tá lá na... A garagem lá Tá fechada Mas os ônibus ainda continuam lá Teve um dia que eu passei lá em frente Aí tava lá, ó O... Os VIP 2MID Os... Os... Os Bepo Bus, lá Os Micro, lá Os... Os Buscar Os... Os... Os Comil... Svelto Mid, aí, né? Os AMD lá Os... O mascarelo Gramicro. Tem dois modelos de mascarelo Gramicro lá, né? Pelo que eu saiba. Voltando para cá. Vamos ver aqui. Ainda faltam os bagulhos aqui. Aí para lá. Aí ali eu vou colocar onde tem a garagem da outra altura. Vai ficar sem ser tudo mesmo. Ali, lá para lá, só que a garagem da outra altura fica para lá. Fica em direção a essa rua, indo reto, reto, reto. Aí passando lá da rodoviária, lá da antiga rodoviária, né? Que ainda não tem no jogo que eu ainda vou adicionar. Eu vou colocar, né? Mas aí vai ser mais para frente, pessoal. Fazer primeiro aqui o DLT, aqui as coisas. Depois fazer os ônibus da outra altura. Da outra altura, o caralho. Da Sancetur, né? Então. Colocar aqui os semáforos, aqui. Eletrificar aqui a minha. Essas são mascarinhas. Bom, aqui das mascarinhas aqui já está. Aqui essa parte aqui já está concluída. Ótimo. Aqui também. Ainda faltou aqui, ó. Para cá, ó. Aí fazer a rua aqui vai para lá. Aí tem uma curva assim. Aí, tchum. Aí, tchum, 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 tchum. Aí vai, brum. Então. Não vou colocar o fórum, né? Por causa que, né? Ah, pelo amor de Deus. Colocar um monte de coisa aqui no jogo, aí, né? Vai ficar tudo lagado, né? Então. Melhor. Por enquanto, colocar apenas o DLT aqui, né? Aí, depois, mais para frente, eu faço aí as coisas. Aí as estações. Aí, lá que corta lá os canais. Aí o canal 1, canal 2. Lá passa pela Anacosta. Aí passa pelo canal 3. Aí vai lá para o Nimes ali. Aí o Porto. Aí o mais difícil vai ser o Pátio. Só que não. Por causa que eu já tenho vídeos gravados aqui. Que eu tenho aqui no meu canal, né? Quem quiser ver o vídeo meu lá no Pátio, né? Que eu visitei, né? Que eu consegui visitar, né? Tá aqui no canal. Aqui também já está concluída essa parte aqui. Só falta eu colocar aqui o bagulho das ruas daqui da rodovia aqui, né? Falta eu colocar aqui o chão ainda da BR. Que eu esqueci de colocar. E aí ele está flutuando ainda. Que inclusive ele desce assim, ó. E daqui também, ó. Mas eu esqueci, né? Próxima estação. Next Station. Terminal Barreiros. Atenção. Esse VLT não prestará mais serviço. Solicitamos a todos que desembarquem. Ó, pessoal. Eu posto aqui das cantidades que ficou até que bonitinho. Quem gostou aí é... Deixa aí. Escreva aí nos comentários aí. Do que achou. Que ficou realista isso daqui. Ficou bem realista. Que se vocês forem verem lá nos meus vídeos, lá os bagulhados da cantenária, lá do VLT. Aqui, ó. Já está, ó. Realista. Super. Colocar o VLT aqui no fundão. Aê, parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Aê. Bom, pessoal. Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até mais. E falou, pessoal. Tchau, tchau.